Pela mão pra te levar ao lugar mais tranquilo E te falar o que eu quero no ouvido Não falta coragem pra fazer E eu não vou me arrepender Vai ser bom demais pra crer Sempre quis teu beijo Não falta coragem pra fazer Você vai me pedir Com teu corpo e o sinal Não sentir desejo Não falta coragem pra fazer Um pouco de samba, um pouco da nossa rapaziada aí E hoje, hoje senhores, no segundo dia Estamos com uma presença mais do que especial De um cara, de um cidadão do mundo aí, né? A Cauã Solto, nosso parceiro Fala, Cauã, como é que tu tá, meu querido? Salve, Xande Boa tarde, muito obrigado aí pelo convite Estamos bem, na luta Com fé E com saúde Oh, maravilha Maravilha A Cauã, vamos começar Vamos começar a nossa receita Aliás A gente já teve Já teve uma troca de ideia No outro lugar A gente tava, eu e o Luciano, né? E algumas coisas a gente já sabe Outras coisas a galera não sabe Quer saber também É... Fala pra gente aí Como é que começou a Cauã Solto Fazendo o samba Cara Eu acho que começou Aos nove anos de idade Quando eu tive o primeiro contato com o Cavaquinho Acho que Eu não sabia que ali era o início, né? Mas ali foi o início de tudo Então Anteriormente disso Eu não Não me recordo De algum envolvimento Com a música Nem eu com ela E nem ela contigo Nem ela contigo Então a partir dos nove anos Acho que Quando eu conheci o Cavaquinho Eu acho que Deu início ao meu envolvimento Com a música Cara É... Não adianta, né? O samba é uma... É a nossa língua mãe, no caso, né? A gente vê que Mesmo toda essa galera Que faz hoje O que o pessoal chama de pagode Eu até não gosto muito de usar essa distinção Acho que tá tudo dentro do escopo do Samba Mas mesmo É... É... Essa galera que tem essa música mais atual Como referência Tem lá Almergui Neto Começaram com Almir Com Zeca Com Pedrinho da Flor Essa galera toda, né? E de um período Ela se... Se bandeia pra uma coisa mais globalizada É... Tu consegue Fazer um... Tu consegue assim Akauan Entendeu por que Que tá essa virada de chave Se o Samba Ele tá ali na nossa Na nossa matriz ali E depois ele Ele altera pra uma coisa mais Mais mundo Assim Tu consegue Eu acho que é a ordem natural da vida Em todos os sentidos, né? A evolução A mudança E... A gente acaba não Deixando De passar por isso também Dentro do segmento Os sambas de outrora Não são os sambas De hoje em dia Né? Boa Não são Hoje O Xande de hoje Não vai ser o Xande de amanhã Então Acredito que Na música também Exista isso A partir daí Existe a resistência De querer se manter O que aconteceu Por parte de alguns E aí como Música é gosto Pessoal Alguns ainda continuam gostando Do que aconteceu Outros Acham Que O que tá no momento É melhor do que tava antes E aí Essa discussão Não Não cabe Por conta do gosto Pessoal de cada um Ah, boa Boa A gente tem isso, né? E as referências Akawa Referências que Que temos Assim Pra O que que te inspira O que que te faz Tu 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 botar no papel Uma Uma letra Tu vai escutar Quem tu escuta Como As referências Pra compor Pra compor Pra ouvir Pra compor O cara Pra compor É É A música boa Entendeu? Num modo geral A música boa Que Que eu escute E consiga Entender O que que o Compositor O autor da canção Tentou passar na mensagem Ou o que que ele tava passando, né? Porque muitas vezes A gente acaba Fazendo Ficando bom Mas Sem tentar passar Sem conseguir passar Então eu acredito Que quando eu Entendo Aquilo que tá sendo passado Realmente E que cabe pra mim Aquela mensagem Eu alguma coisa Eu tiro daquele Daquela canção Pra poder De repente Na parte Da composição Me espelhar Boa Boa A gente tem uma história Meio Bastante interessante Aliás Não só tu Eu tive alguns parceiros Que tem A mesma forma Que aconteceu contigo Na verdade Eu te conheci Tu morava no Rio Quando tu morava aqui Não O Marcelo Amaro Também foi um outro caso O Marcelo Amaro Era fã dele Mas não conhecia ele aqui Conheci ele Acho que no Rio Depois quando ele voltou O De La Busca também São parceiros De caneta Que a gente Conheceu através Da rede social Que na minha opinião Ela foi Um grande Uma ponte interessante Que a gente tem Pra dialogar Com o Sam Em outros lugares Em outros estados O que tu acha disso daí? Eu acho que Como a gente Estava falando ali Tudo tem um lado Bom e um lado ruim Né? Dessa parte Dessa evolução Da parte da internet Nós não nos conhecíamos Né? Tu tava Fazendo um trampo aqui Tu tava fazendo um trampo lá Por aí Existia Uma conexão Pelo fato De a gente Estar na mesma corrente Né? Sim É o mesmo segmento É o mesmo segmento Como de repente Tu conhece outras pessoas De outros estados Mas por algo Que tu defende também Sim Né? Então essa conexão Então essa conexão Se torna cabível Inviável Dentro da proposta Que é Fazer o som acontecer A troca de ideia A troca de palavra A troca de energia A música rolar A música rolar E dentro disso As amizades O conhecimento De pessoas Para pessoas E saber que de repente Quando tu tá lá Do outro lado E toca no nome da pessoa Como é bom A gente poder falar A gente poder falar E pô Tu conhece o fulano Claro Mas só que a gente Tá muito longe Mas tu sabe Que a pessoa Conhece E consegue trocar Uma ideia E fala bem Da pessoa Então eu acho Que cuidado É essencial Para tudo isso Tem que ter o cuidado Exatamente Bom, deixa eu Mandar um salve Para a rapaziada Que veio nos Nos prestigiar Aí, né? Zeca Oliveira Giba Costa Galera do Arvoreiro E tal Tuta Manique Pode até o Locutor Zé Carlos Não sei Tô Tô por aí também Aproveitando esse canal Aqui Até para o pessoal Que tá chegando Aí também Sejam todos bem-vindos Uma excelente tarde De quarta-feira Esse menino Esse menino Que tá assumindo Com o microfone Da Rádio Novo Metrô Tô me ouvindo bem aí Pra mim é estranho Ficar desse lado aqui Tô me ouvindo bem Então pra nossa querida audiência Que tá aí Hoje Com muita honra De fato Começa esse projeto Novo Aqui na Rádio Novo Metrô Que é o projeto Canta-autor Sempre Vocês vão estar vendo Esse rostinho aí Do nosso querido Xandeci Que é uma Uma figura Que eu tenho Maior carinho Respeito Admiração Assim como a Kaô Falou Vou utilizar Porque é um termo Que eu utilizo E é uma palavra Que vem de berço Que a gente tem Uma conexão Muito grande E ninguém melhor Do que ele Pra estar na frente É do Kaô Pra trocar uma ideia Então todas as quartas-feiras A partir das 17 horas Vocês vão ter um encontro Marcado com o Xandeci Onde ele sempre vai enaltecer Primeiramente o samba Juntamente com os autores Exatamente O samba autoral E trazendo todas as personalidades Esse pessoal que fica escondido E acaba Eu tenho uma parada Aproveitando que é resenha Comigo é resenha Não sei como é que vai ser com ela Resenha Eu não sei nem que horas é isso agora Que horas são isso? 5 e 20 Só pra lembrar que a gente Tá numa rádio Agora são 17 horas e 20 minutos Cara Tem uma parada no meio de samba Por que eu trouxe o Xandeci pra cá? Porque uma coisa É o comunicador da Rádio Nova Metrô O Zé Hoje o Norbello Trocar uma ideia sobre samba Outra coisa Não tem ninguém melhor Primeiramente pra gente enaltecer Essa bandeira Do que ter um cara desse lado ali Do tamanho Assim como o tal Xande Podia ser tu que tá ali Mas é uma representação E fica mais fácil Inclusive pra gente poder trazer vocês Pra vocês estarem debaixo Desse guarda-chuva Que é a potência da Rádio Nova Metrô Então é muito honrado De te ter aqui Obrigado Zé Valeu mãe E eu tenho uma pergunta pra fazer Posso fazer? Quer mandar os alôs aí? Não vou estar atravessando Vamos continuar Agora sim E é da Olivia A gente tava falando dela Há pouco tempo aí A gente mandou um abração Luciano Magalhães Luciano Tuta Manique Ah, o Acalou Viaja do lado B A galera do 2 no samba também Provavelmente o Adriano Souza Adriano Meu afiado Aliás Mostrou uma composição de vocês dois Papo afino Sim Fizemos Nossa primeira O Adriano Ele é muito 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 bom Muito bom De melodia Muito melodioso Um pouco preguiçoso Mas é bom pra caramba E é isso aí É isso aí Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Então vocês são compositores Já que a gente tá nessa resenha Daqui a pouco a gente dá sequência E assim nós vamos indo Tocando barco Até porque Vocês estão sendo absorvidos Por esse ecossistema Chamado Rádio Nova Metrô Que é um ecossistema De São Papagode Gaúcho E eu tava trocando uma ideia Um dia desse Com o Juninho PC Do Cura Cadência E Dentro dessa questão de composição E ele falou Cara Que Eu acho que cada um tem Só Não tem uma fórmula de bolo Não é uma palavra Que dá pra dizer Não Mistura Doce de farinha Uma de açúcar Bota um leite ou água E sai Enfim Mas ele tava dizendo Que cara As músicas que ele faz O Juninho PC Que é um baita Compositor também E ele falou Que cara Vem na cabeça dele Já a letra A melodia Já vem tudo pronto E como é que é Esse processo contigo Acauã e Xande Já que a gente tá falando Sobre composição Sim Sim Fica à vontade Faça as honras da casa Pra Abrilhantar Hoje a tua estreia Eu deixo tu responder Primeiramente Cara Eu não tenho Um processo muito definido Assim Tem vezes que eu sonho Um pedaço da letra Tem música que a gente Sonho Sonho Aquela música Sou dessas Que a Maria do Carmo Gravou Eu acordei no meio da noite Com ela Acordei no meio da noite Com aquele refrão Tá E aí tipo Tu acordou Recebeu o chamado Do pai Que é tudo muito rápido Quem faz música sabe né Que é tudo muito rápido Tu perdeu um segundo Deu Essa melodia foi Que a pouquinho Tu vai anotar a letra Tu tem a melodia E aí a letra Que chega a demorar Dez anos Pra ser terminada O processo criativo Nem sempre é um Tu tu explica ele né É não tem explicação Agora Antes de eu Vim pra cá Tava tomando uma ducha E veio uma melodia Na minha cabeça Veio a melodia Veio com um pedacinho Do início Mas gravei Deixei gravadinho lá Porque eu curti a melodia Outras vezes Vem dessa maneira também Que nem o Juninho falou Ela vem pronta Vem com letra Com melodia Mas eu acredito Que seja Por estar sempre De repente Afiando a caneta E ter no subconsciente A parte da música Porque a gente Assim como vocês Que estão aqui Vocês respiram a música O dia a dia né Então eu acho Que quanto mais escrever Vai ficando Naquele subconsciente Por isso que existe o sonho né Porque Tu tá falando de música 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 Acorde Música É o cara que faz É o colega que gostou O cara que de repente Fez uma crítica construtiva E isso tudo Tu vai guardando Então tu vai aprimorando A parte da caneta Quanto mais tu escrever Mais ela vai ficando fina Acredito que seja isso Porque como tu falou Não tem uma receita Não tem uma receita Na hora que eu perguntei Não Na hora que eu perguntei pra ele A questão da inspiração Cara comigo é muito batata Tipo assim Se eu começar a escutar Muito Determinado artista Daqui a pouquinho Tu começa a criar Alguma coisa Que ele vai te lembrar Aquele artista Exatamente Acontece muito disso Não E eu ia aproveitar Que aconteceu isso comigo Essa semana Eu só tomo um gelinho Danone de presidência duvidoso Acaua e ouvintes Da Rádio do Metrô Só tomo uma coisinha O meu Danone Quando eu cozinho Mas eu cozinho todos os dias Seguramente Eu sempre escuto alguma coisa Cara e a semana passada Eu tava numa parada De Paulinho da Viola Mano Eu voltei Eu tava no 1,5 Eu voltei Cara comecei a falar Até mais pauladamente Parece que Comecei a beber Da ponte de Paulinho da Viola Cara eu comecei a ficar Mais calmo Mais tranquilo Até minha verbalização E passou já era E aí depois já voltei Pro meu normal Mas foi 3, 4 dias Que eu fiquei assim Muito Paulinho da Viola Assim sabe Verbalizando Tranquilo E acontece isso também Na composição Acontece também Em questão de sotaques Tu começa a falar Muito com a pessoa Que fala Com determinados Tu passa A replicar Aquilo que ela tá falando Acontece muito disso Enfim É só essa minha intervenção Aqui agora Pode continuar Porque eu tenho que trazer Pra programação Aqui e fazer Você serem absorvidos Pode dar É que eu tô aqui Tô aqui Ficou quietinho O Malão vai meter o pé Não Sim Precisamos O Guga Rodrigues Te mandou aqui Salve Guga Te mandou um salve Elemar Elemar é meu brother Elemar é meu ex-colega Falou meu querido Cara Vamos fazer uma coisinha Vamos Vamos mostrar Alguma coisinha Da tua lavra Vamos mostrar Esses dias Eu acabei largando Na internet Um salve Que foi feito Com Meus irmãos Igor Lemos Baltizacarias É uma canção Que Que a gente Quando fez Foi feita lá Em Madureira Inclusive Até a gente No dia que foi feito A gente acabou Ligando pro Seu saudoso Monarco Pra mostrar A música Pro seu monarco A esposa dele Atendeu E disse que depois Ia passar A mensagem Enfim Acabou que foi rolando A gente foi fazendo Acabou que não Conseguimos mostrar Pra ele Que é um samba Que a gente fez Em exaltação A Portela E golemos Acabou a solto E Baltizacarias O seu azul Transcende o infinito Bem mais bonito É o seu branco Da paz A tua águia Dentre todas A mais bela É a Portela Campeão Dos carnavais O seu azul Transcende o infinito Bem mais bonito É o teu branco Da paz A tua águia Dentre todas A mais bela É a Portela Campeão Dos carnavais Vinte décadas De vitória Madureira Então cantou Com a Clara Guerreira E Candeia Clareou Paulo Paulo da Portela O primeiro Paulinho O seu grande Sucessor Laralaia Hoje O teu reino Quem carrega É a velha Guarda O meu grande Amor O seu azul Transcende o infinito Bem mais bonito Bem mais bonito É o teu branco Da paz A tua águia Dentre todas A mais bela É a Portela Campeã Dos carnavais Que beleza Que beleza E aí pra recordar Esse samba Mandar um abraço Pro Zacarias Que inclusive Tava de aniversário Ontem Pro meu irmão Meu amigo Igor Lemos E lembrando Uma das composições Já que tu pediu Aliás meu querido Que são as tuas Principais Parcerias Assim Nunca parei Nunca parei Pra ver Nunca parei Pra ver Não Xande Tenho Tenho Bastante Parceiros De composições Mas nunca Parei pra ver De repente Quem é o que Foi executado Mais As obras E Uma pergunta Outro dia A gente tava conversando Eu O Zé E o Júnior A respeito Dessa parte Mais Mais chata Mais burocrática Do compositor Que normalmente A gente vê Que Quem faz música Acaba deixando Um pouco de lado Que essa A coisa burocrática Própria De procurar Registrar De procurar Cadastrar ela Numa associação Numa associação Esse sou eu Esse sou eu Aquele Deixar de lado É o que eu faço Eu Não curto Essa onda Não Sei que precisa Mas não Acabo deixando De lado Mesmo Entendeu Sei que é necessário Mas Tô aqui Tô assumindo Esse sou eu É a gente Entrou Nesse debate Uma outra hora Porque tinha um amigo Que falou Um negócio interessante Que o compositor Não precisava ganhar dinheiro Tu imagina Tu faz Vai gravar um DVD Tu paga Músico Tu paga Salão Tu paga Banda Tu paga Todo mundo Não Mas o compositor Não precisa Só que sem a música Não tem aquilo Dali tu Pô Como é que faz Não faz Não faz Pô tem uma galera Boa aí conosco Pô queria mandar Um abraço Muito 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 especial Conhece talvez Léo da Tinga Conhece Grande Léo Lembra Léo lá Da outra A gente foi trocar uma ideia Lá na Restinga Exatamente Lembro Lembro Tava O Luciano Tava Isso Eu, tu, o Luciano E o Léo E o Léo Exatamente Grande parceiro Alô Léo Abraço meu querido Rodrigo Jarrão O Civil Grande Civil Chico Alô Chico Pô tem uma galera boa E meu querido Como é que tá Os teus Teus corres Por essa Por esses pagos Estamos fazendo Xande Que nem eu tava falando Com o Junior ali Anteriormente Que o Junior falou Onde é que tu anda Tava onde Tá aqui Tá lá E tal Como eu saí daqui Em 2011 Final de 2011 Início de 2012 E fui embora Que eu fiquei Durante um tempo Em Santa Catarina Depois Rio de Janeiro Eu voltei na pandemia Pra cá No ano de 2020 No meio do ano E me encontro aqui Até hoje E sinto que foi uma Uma situação bem Agradável Por um lado O lado da Música Porque Muitas pessoas Que eu Converso E que conversam Comigo Falo Pô mas eu não te conhecia Gente Não te conhecia Conhece fulano Conheço Conhece Conheço Mas como é que eu não te conhecia Porque eu saí daqui cedo Em 2011 E fui embora Então o segmento já existia As pessoas já estavam Na atividade Mas eu fiquei Durante um tempo fora Então Acredito que seja De grande valia Essa minha volta Mesmo que por motivos Adversos Que foi a pandemia E outros motivos Particulares Que Insatisfatórios Pra mim Pra minha família Mas acredito Que pra parte da música Eu Do meu trabalho Seja Produtivo Seja Produtivo E cada vez mais Eu consiga Poder conhecer As pessoas aqui De Porto Alegre Que eu não conheço E as pessoas também Poderem conhecer O meu trabalho E assim Com esse espaço Aqui Que tá sendo feito Junto contigo Junto com o Zé Com o Júnior Que é a rádio Nova Metrô Né Pessoal Perdoem Que eu ainda estou Me habituando Tá bom? Tenho calma Tenho calma E com o Xande Que o Xande vai chegando Devagarinho E a gente Nós juntos Aqui Nós vamos construindo Esse programa Aqui Vou estar sempre Dando esse suporte Mas acabou Eu queria Eu tenho uma parada De vocês Dos compositores Enquanto eu Desconstruo O Xande C De compositor Para comunicador Que é uma parada Que eu vejo Mais aqui no estado Rio de Janeiro Nem se fala Que eu também Rio de Janeiro Pra mim é tipo cidreira Eu gosto de Conheço bastante lá E lá Vocês estão mais Reconhecidos Lá no Rio de Janeiro De fato Tem um respeito Maior Pelas músicas autorais Por samba Não trazendo Tirando a questão Do comercial Do pagode De modinha Enfim Aonde que eu quero Chegar com isso Eu vejo Muito poucos Poucos Os lugares De fato Aqui em Porto Alegre Onde eu consiga Ver a Cauã Tocando Que eu obviamente Estava falando Para conhecer As pessoas Aonde que o pessoal Está conseguindo Te conhecer Aonde está Sendo aberto Esses espaços Onde não tem modinha Onde não é Aquele pagode Do narguile Eu não estou aqui Sendo preconceituoso Mas obviamente A gente sabe Que tem É um pagode Modinha Para aquela gurizada Pessoal O que é gostado Que gosta De um samba autoral De um samba raiz Que a gente sabe Que são poucos lugares Eu vi agora Que se não me falha Memória O 5% do Peco Que é um reduto Que sempre ajudou Bastante esse segmento Eu ia para lá Enfim Aonde que a gente Encontra a Cauã Para curtir um samba Cara É assim Como eu falei As situações Que estão me apresentando Aqui Nesses quatro anos Da minha volta Aqui para Porto Alegre Uma delas É o lance Do carnaval Também Que eu nunca fui Do carnaval Nunca saí Em carnaval Nunca fui envolvido Com carnaval Não tenho Veia de sangue familiar Em lance de carnaval E Hoje eu me vejo Dentro do carnaval A possibilidade Que me surgiu Para poder estar Dentro do carnaval É Juntamente Com a realeza Então são situações Zé São situações Que estão Me apresentando Que a gente Acaba fazendo Alguns cronogramas Durante A banda Da vida Mas infelizmente As coisas Não acontecem Como a gente Quer e sim Como tem que ser Então o carnaval É um lance Onde eu pude Estar Me fazer presente Conhecer pessoas Que eu não conhecia E fazer pessoas Me conhecerem também Quantos sambas Tu já tem Agora eu vim Agora eu vim Agora eu vim a minha voz Agora tu me ouvindo De verdade Agora eu também estou ouvindo Até me assustei Deixa assim Eu falo aqui Fala um pouquinho mais longe Quantos sambas Quantos sambas Não sei E para a gente curtir Isso Aí o lance do carnaval Que eu pude conhecer pessoas As pessoas me conheceram Nesse meio Que não era o meu E para De repente Ver aonde eu estou tocando Quando eu cheguei aqui Rolava um pagode Que eu fazia toda sexta-feira Foi indo Hoje eu faço um trabalho Junto com o Puro Astral Com o Juliano Com o pai dele A mãe dele Então toda terça Estou lá na escadaria Fazendo samba com eles Aos sábados No Paulista E vou tocando aqui Vou tocando ali Faço um freelance Faço um evento particular E como eu falei Cara O lance é assim A gente não tem que ter pressa A gente tem que ter paciência Bom Mas onde é que tu está Tocando Por que que tu não toca As pessoas Como é que tu não tem O trabalho teu Por que que tu não tem A tua banda Por que que tu não tem isso Cara Acho que a gente tem que ter Paciência E entendimento Que aos poucos Tudo vai se encaixando E aquilo que é nosso Chega pra gente Entendeu Acho que não dá pra atropelar Acho que as coisas Não são atropeladas Não podem ser Porque lá na frente Existe a cobrança E a volta Então hoje Eu me sinto feliz De poder estar com a minha família Aqui Me sinto feliz De poder Fazer Alguns sambas Que eu venho fazendo Agradecer a oportunidade Das pessoas Que estão me dando De poder Fazer um trabalho Com um Fazer um trabalho Com o outro E o mais importante De tudo isso Que eu vejo É poder ter a troca Com essas pessoas Que eu estou tendo aqui E aprender Trocar ideias Porque eu acho que a música Não é somente Os três minutos existentes Que precisa ter Pra tocar numa rádio Atrás daqueles três minutos Eu acho que é muito importante É a parte do compositor Que a gente está falando Exatamente É a parte do espaço Que vocês dão aqui É a parte do público É o cuidado com o público É o cuidado com O pessoal que está Trabalhando naquele evento Então engloba tudo isso daí Então o que eu posso pegar Num geral Eu procuro pegar Do colega Do espaço que é dado Entendeu? Então é muito importante E eu queria agradecer Porque Eu saí do jogo A cadeira foi Sentar na cadeira Que nem a volta lá Pro Rio de Janeiro Que eu pretendo Não sei ainda quando Mas hoje Eu já não me encontro mais No Rio Não me encontro mais Em Santa Catarina Então A volta sempre É uma coisa Mais desgastante Porque a gente tem que Reconquistar Um lugar novamente E eu por muito tempo Fiquei aqui sem tocar Quando eu voltei lá do Rio Eu não tinha onde tocar Ficava tocando em casa As pessoas tem que me conhecer Sim Tem que me conhecer Como é que eu vou tocar Com o Zé Vou tocar com o Xande Se de repente Ele nem sabe Que eu tô aqui Que nem o Júnior falou Pô não sabia Que tu tava aqui Só que eu sou um cara Muito reservado Eu não sou de De botar a cara De tá aqui E tá ali Entendeu? Eu acredito Que as coisas Têm que ser ao natural Não sou de forçar E não aceito Que force também Aquele papo Que a gente tava trocando Entendeu, Xande? Acho que as coisas Têm que ser ao natural E ao natural Durante esses quatro anos Da minha volta pra cá Eu tô fazendo um samba aqui Outro ali Um samba aqui Outro ali Mas o que eu me sinto feliz É que eu não deixei De sentir o samba Não deixei De sentir a música Independente das dificuldades Que se apresentaram Durante esses quatro anos Pra mim E cada vez eu sinto mais Eu só espero O tempo Dê a resposta Pra essas pessoas Que perguntam O tempo Dê a resposta Pra mim O samba Me dê a resposta Juntamente com o tempo Entendeu? Então eu acho que Tudo tá como tem que ser Tudo tá como tem que ser Então todos os sábados Eu tô no Boteco do Paulista Com a rapaziada Do Puro Astral Todas as terças-feiras Eu tô No samba da escadaria Com a rapaziada Do Puro Astral E faço outros trabalhos também Né? Mas os fixos Que o Acauã Se faz presente Hoje É na terça-feira E no sábado Mandar um abraço Aos meus colegas A todos os frequentadores Desse espaço Aos donos Dos espaços E dizer que o O samba Segue sempre firme Firme e forte Aliás Tem um pedido aqui pra ti Luciano Magalhães pediu Deixa eu ver aqui Nas bandas lá de Minas Que é fissurada Nesse samba aí Continuar mandando um abraço Pra rapaziada aí E tal Fabiano Nogueira Pintou na área É Eu vi um Um amigo teu aqui Zé Filé Pata de Urso Filé do grupo Pata de Urso Tá aí Teu patrão tá na área também Ô Diego Juliano Barbosa Salve Juliano Não O Juliano não é meu patrão O Juliano é um colega De profissão Que aos poucos Cada vez mais Tá se tornando um amigo Esse papo de patrão Entre nós não existe Até porque no final do ano Não tem décimo terceiro Não tem feras Não tem feras Não tem nada Então ó Eu acho que tu devia cobrar dele Não Não posso fazer Não vai rolar Não vai Não cabe O samba O samba não merece Essa cobrança Não tem isso né Valeu Juliano O Juliano é um Outro dia a gente tava conversando né cara É Tem algumas Algumas peças nesse tabuleiro Chamado samba E principalmente daqui É Que fazem um bem danado Pra gente que faz música né Quer tu pegar e abraçar Essa música que a gente faz Não não beleza Vamos tocar essa música Entendeu Tem uma música minha Que vocês tocam toda semana Maria do Carmo É outra O Guga Rodrigues Fez um trabalho inteiro Com uma galera daqui E tem algumas pessoas Que aos poucos É Vão pra uma roda de samba E vão lá E defendem Aquela música Que ninguém conhece Entendeu Porque é mole Tu pegar e defender O A conhecida Aquela que toca no rádio E tal Que tu Diz as primeiras As primeiras notas A galera já toda vem junto Agora tu fazer com que uma música cresça É pra É outra parada né É É outra parada Oxand E eu acredito que pra isso acontecer Cara Existem momentos Entendeu Dessa defesa Né Até em respeito ao público De repente nem todo mundo que tá ali Quer ver o feio Eles já querem o bonito pronto Entendeu Porque eles tão saindo pra ver o bullying Ó o bullying né cara Boa É Boa Boa É O feio Daquilo que não foi apresentado Não O feio é só É só em casa escondidinha É O rascunho fica só em casa Escondidinha Então acredito que um espaço Seja importante Ou momentos Né Momentos que a gente tá fazendo um samba Seja importante pra essa Essa apresentação Ou que seja Todos os momentos Com algum lugar específico Ou alguns momentos Né Boa Boa É Vamos cantar então Vambora Bora Pelas bandas lá de Minas Tem uma outra música mencionada também Pela Índia aqui Que seria Mancada Pode ser Mancada também A Índia gosta muito dessa canção Cara Pelas bandas lá de Minas Nós tínhamos trabalho pra fazer Em Minas Gerais E Mais uma vez Eu acredito Que agora tu me falou Eu tô cantando Lembrando das canções aqui Eu acredito Que os meus maiores parceiros De composições Sejam o O Igor e o Zacarias Boa O Zacarias que tu viu, né O Zacarias é Eu encontrei ele na Lapa É Parcerá-se Acredito Que seja com ele Porque as canções Ou as que eu tô mandando É deles, né De repente É o Valtir Zacarias Valtir, é Ele tem Tem muita música com Um PC, eu acho Também, né Sim, sim Um PC Com o pessoal da família Macabuto Boa É E nós Tava indo lá pra Lá pra Pra Minas Gerais E rolou essa canção Nós tava fazendo Indo fazer um trabalho Junto com o Junit Bal Pelas bandas lá de Minas Pelas bandas lá de Minas Belos montes avistei Conheci uma menina Por quem me apaixonei Dona de um sorriso farto Com doçura no olhar Pelas bandas lá de Minas Olha onde eu fui parar É lá que eu vou viver É lá que eu vou morar Tenho as estrelas A morena E o luar É lá que eu vou morar É lá que eu vou viver Não vejo a hora de voltar Pra lhe dizer É lá que eu vou viver É lá que eu vou morar Tenho a morena As estrelas E o luar É lá que eu vou morar É lá que eu vou viver Não vejo a hora de voltar Pra lhe dizer Cheguei Larguei tudo na cidade Vim buscar felicidade E alegrar teu coração Cheguei Cheguei Que é pra nunca mais embora Cheguei 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 Larguei tudo na cidade Vim buscar felicidade De alegrar teu coração Cheguei Que é pra nunca mais ir embora O trem bom Nossa senhora Daqui não Saiu mais não Pelas bandas lá de Minas Ela conversa muito Na minha humilde opinião Conversa muito com Toninho Gerais Conversa muito com esse estilo Com a forma de compor A gente tava falando da questão da inspiração Não sei se foi inspirado em alguma coisa nessa linha Cara Foi um lance Bem atípico que rolou Nas situações que a gente Estava passando naquele momento E que é melhor A gente deixar baixo Deixa a guerra É bom Eu queria mandar um abraço pro Tuta E o Tuta tá fazendo aquele trabalho do poeta com vida Eu queria tomar a liberdade Ele já me pediu pra eu fazer Uma canção e mandar A pedido dele E eu acabei ainda não fazendo Eu poderia fazer um agora e dizer O poeta com vida Música tal E já deixar registrado aí pra ele Acredito que seria uma honra Então se o Zé puder fazer aquele lance Que tava sendo feito agora da filmagem Não sei se vai ser daí ou daqui Então Cantada sereia O poeta convida O poeta convidou E a gente tá aqui cantando Salve Tuta Salve samba Cantada sereia De tanto ouvi esse lindo cantar Cantada sereia Fui logo a beira mar pra lhe apreciar Sua pele morena e cabelos soltos na areia Que linda essa bela que leva a sua vida a cantar Que linda essa bela que leva a sua vida a cantar A marola do mar Carrega a lua cheia As ondas de encontro com a pedra Se faz ecoar Num sincronizado perfeito do vento com a areia As ondas do mar maré cheia fizeram rodar Roda a sereia Roda 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 a sereia No lindo bailado pra lá e pra cá Roda a sereia Roda Roda Esse é o gingado que leva o marujo pro fundo do mar Roda a sereia Roda Roda a sereia No lindo bailado pra lá e pra cá Roda a sereia Roda 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 É seu gingado que leva o marujo pro fundo do mar Mas eu virei Virei marinheiro desse amor De primeira viagem a antigo pescador Roda a sereia Roda a sereia Roda a sereia Roda a sereia Que leva o marujo pro fundo do mar Que leva o marujo pro fundo do mar De tanto ouvi esse lindo cantar da sereia Que beleza Que beleza Mas tu tá sendo cobrado aqui, hein? Já tem uma outra música que te pediram, hein? É A Juliana Juliana Duniga Pediu Quero algo além Algo além Algo além Algo além Algo além Canção de Acaú a solto Igor Lemos Seu sorriso me fez viajar Numa doce lembrança A mais linda estrela do céu Um luar de esperança E por mais que eu tente evitar Pum, parou tudo Um, dois, eu errei a letra A minha Eu posso Faz parte do jogo Vambora Um, dois, três e quatro Seu sorriso me fez viajar Numa doce lembrança A estrela mais linda do céu Um luar de esperança E por mais que eu tente evitar Não consigo negar Sentimento de pura emoção É que paira no ar Algo além Algo além Não me faz perceber O que existe entre nós Um querer Que domina o meu ser Quando escuto a sua voz Sem saber como Vou declarar esse amor por você Eu me calo E essa angústia no peito Aumenta bem mais Quero ter você Custe o que custar Já passou da hora Meu bem é agora Chega mais pra cá Quero ter Quero ter Quero ter Quero ter você Custe o que custar Já passou da hora Meu bem é agora Chega mais pra cá Vem mergulhar nesse mar de paixão Que eu criei pra lhe satisfazer Vai ser a dona da minha canção O meu novo prazer Meu coração se entregou pra valer É todo seu Não dá pra disfarçar Quem sabe um dia Eu irei ter você E pra sempre te amar Seu sorriso me fez viajar Numa doce lembrança Alô Juliano Alô Juliano Pago Pago hein Deixa eu mandar aqui um abraço Muito, 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 muito especial Pra minha mãe né Ô Zé Se não Sabe o jeito né Abraço Dona Sônia E outro Outro convite que eu quero aproveitar O canhão da Rádio Nova Metrô Zé Pra convidar O pessoal de Alvorada e Arredores Domingo Domingo teremos um pagode meu Pô Chamado Caldos e Canjas Chamei uma galera Uma rapaziada E daqui a pouquinho Vão estar lá junto conosco Lá né Show Show Pra gente Fazer um samba lá em Alvorada Num lugar muito maneiro Chamado a Casa do Povo Alô John, alô Chico Rapaziada tá lá nos abrindo as portas Pra que a gente consiga botar o nosso bloco na rua E seja mais um elo fazendo o samba Seguir né Seguir a sua A sua trilha É isso aí Chande, esse é o papo Esse é o papo Esse é o papo É isso que tem que ser feito Tem que fazer as coisas De acordo com o nosso Andamento Com o nosso pensamento E com o nosso bando de louco que tem que ter do lado Exatamente Tem uma frase que tu tava falando aquela hora em questão de Tempo, pressa Tem uma frase que é antiga Que o pessoal riu mesmo né Que devagar também é pressa né É Devagar também é pressa É, mas eu da comunicação cara Eu fico escutando o Acaú cantando E a gente tá numa Numa era da internet né A gente que é jovem a mais tempo Que eu não gosto de me chamar de velho Eu gosto de falar que eu sou jovem a mais tempo Onde é muita música É muita música É muita música o tempo todo Cara e escutar um samba Do Acaú, cara Ele te leva pra dois lugares né Primeiro me leva pra dentro do botequim Pra eu querer tomar uma coisinha Né cara E faz a gente perceber que Como a gente Cara, como eu sou grato a Deus De a gente ter compositores bons Inclusive aqui em Porto Alegre No Rio Grande do Sul E aí por que eu volto nessa parada Porque cara, isso aí são músicas que Tinha que tá tocando no rádio Tinha que ser trabalhada sabe Por mais que eu saiba que ela tem uma Ela tem toda uma história junto a ti Essa música Mas é uma música que Cara, isso aí todo mundo tem que ouvir Porque eu acho que o samba cura Saca também Eu sempre falo isso Samba cura Eu tenho bipolaridade E eu não tomo remédio controlado Mas eu faço a musicoterapia E o Acaúã mano Essas músicas do Acaúã As músicas do Xande Dos compositores cara Na questão do samba Ainda mais aqui gaúcho Por mais que a rádio está falando agora Não só É importante falar isso né A rádio não estamos conversando com Porto Alegre Nós estamos neste momento Conversando com o Brasil inteiro Que é o canhão da Rádio Nova Metrô Neste momento Obviamente que tem pessoas vendo Mas tem muitas pessoas ouvindo a Rádio Nova Metrô Mas como a gente está Meio que bairrista hoje Essas músicas do Acaúã Tinha que ser trabalhadas Dentro de uma Dentro de um estúdio cara E pulverizar cara Porque são músicas Boas demais a gente ouvir cara Que coisa deliciosa esse som cara Obrigado Zé Obrigado Tem uma frase que eu costumo dizer cara Que assim ó Eu sou muito mas muito fã dos meus amigos Eu só tenho amigo Nossa senhora Eu estou Eu só estou agradecendo a Deus Obrigado Papai do Céu Para me botar aqui Mas sabe que a gente Nós músicos Né Xande Nós músicos Aí Zé Nós músicos mano A gente tem essa obrigação A gente tem essa obrigação De fazer o Zé sentir De alguma forma Ou até de nem gostar Mas tem que sentir alguma coisa Ou gostar ou não gostar É uma obrigação do músico Sentir a música Porque se eu não sentir ela Tu não vai conseguir fazer com que outra pessoa sinta né Não vai passar nunca Não vai passar É sentir Sentir o instrumento que está sendo tocado É sentir a caneta que está sendo exercida Naquele momento É a verdade de cada um né Tu tem que mostrar a tua verdade para as pessoas né A música é muito mais né Do que simplesmente se fala Exatamente Ela é muito mais Então ela sendo muito mais Ela acaba sendo algo intocável Que não se toca Que só se sente Então a gente tem que sentir Cara eu costumo dizer assim ó Que o samba assim como os demais estilos musicais Eles não são apenas música para os ouvidos São estilos de vida entendeu O sambista tem a sua forma de andar De falar De vestir Assim como o roqueiro Como o cara do reggae Como o cara do rock É sentimento E cada um vai expressar da sua forma né Assim como aquele O rock o mais O mais hard ali A galera se identifica muito naquele Naquele tipo de som A gente se derrete com um som de a caô solto né Que é uma coisa muito mais lírica Muito mais poética né E é necessária essa poesia Para a vida né É E cara eu acho que assim De tudo isso cara O que tem que sempre permanecer É o respeito Daquele que não gosta do samba Daquele que não gosta Exatamente Do que está rolando hoje em dia Daquele que não gosta do rock Cara É respeitar É respeitar É respeitar e entender Que cada um tem uma visão Cada um tem um segmento E o respeito parte A partir do princípio Que tu não vai estar falando Sobre os outros segmentos Sabe De uma forma De tá De tá De tá Julgando sabe Porque os caras fazem isso Cara Cada um faz a sua É só respeitar Quando tem um respeito cara Tá tudo certo Qual é o andamento aqui dentro da rádio Que horas tem que tá aqui Que horas tem que sair Até que horas vai parar Não é isso daí que tá sendo imposto Então é isso que tem que ser feito Exato Gostando ou não né É o respeito Exato Tem que respeitar Inclusive ontem eu vi uma frase de Luisa Sonza Que é muito interessante cara Falando sobre essa questão mesmo De redes sociais e tal Falando que o seguinte Todo mundo hoje em dia tem que ter uma opinião De alguma coisa né E muitas vezes não é sobre ti Não Não é sobre ti Se tu acha que não gostou Ok só vira Passa e vida que segue Entendeu Agora se tiver alguma coisa interessante Para falar vai lá É Dá aquele apoio Agregador Agregador Exatamente 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 Olha quem estamos aqui O Zé Dona Conceição John John O grande artista de Alvorada City Fala John Alô Aline Cara Estamos nos encaminhando para o final Mas tem uma música aqui Que tá sendo pedida É Muitas e muitas vezes Mancada 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 Igor Lemos da Caos Solto Fizemos essa música em São Paulo No estacionamento De um supermercado que existe lá em São Paulo Não me lembro o nome do supermercado Eu sei que nós tava fazendo essa canção no estacionamento Pegamos um carrinho de supermercado Colocamos ali um cavaquinho E aí ficamos ali batucando trocando uma ideia Diante de fatos que a gente tava trocando essa ideia A gente conseguiu chegar num resumo da situação que se fazia presente naquele momento E acabamos escrevinhando essa canção que se chama Mancada Mas antes de fechar ela aí Vamos nos despedir da galera Ficar aí com a tua música E convidar todos pra na próxima quarta-feira também Aliás, as próximas quarta-feiras estaremos aí A partir das 5 da tarde Das 5 às 6 É... Sempre com um convidado especial Pra brilhantar o nosso final de tarde Tá bom? Vamos de Mancada E até a próxima Obrigado Xande Obrigado Zé Boa Obrigado Júnior Belo Obrigado Rádio Nova Metrô Pelo convite Pelo trabalho que Há décadas Vem fazendo Aqui nesse interior Que é o interior do estúdio E fora também Num movimento geral Com a música Tá bom? Como o pessoal te acha na rede social agora? Muito obrigado a todos vocês E pra quem quiser me achar nas redes sociais A C A U A N S O U T O AcauanSolto Instagram, Facebook Nós estamos ali Dando nosso tirinho Apresentando Apresentando as nossas canções Né Zé? Então quem quiser achar lá Quiser bater um lero Nós estamos lá Tá bom? Obrigado a todos vocês aí Aos ouvintes Meus amigos Meus colegas A todo mundo Que faz parte aí Que faz parte aí Desse movimento Da boa amizade Do respeito E do bom samba Que a gente gosta Mancada É Não valeu de nada Não valeu de nada Logo vou te esquecer Eu vou sair por aí Encontrar um novo amor Me entregar outra vez Nos braços do prazer Somente assim Somente assim Me Recompor E acendei Meu peito Essa chama Que você apagou Sai Não esqueça Nada Vai Com sua Mancada Vai O tempo Veio Me dizer Sim Tantas madrugadas É Não valeu de nada Logo vou te esquecer Sim Tantas madrugadas É Não valeu de nada Logo vou te esquecer Eu vou sair por aí Encontrar um novo amor Me entregar outra vez Nos braços do prazer Somente assim Me Recompor E acendei Meu peito Essa chama Que você apagou Salve o samba Salve o samba E ficamos por aí Com a nossa rádio Nova Metrô Agora Fechou? Pagode do Sul Na Nova Metrô Já acessou o site da Nova Metrô? Então corre lá Rádio Nova Metrô .com.br Lá você curte a nossa programação ao vivo Fica por dentro de todas as notícias do samba E ainda Manda o seu alô especial Acesse Rádio Nova Metrô .com.br E aí galera, tudo bem? Júnior Belo aqui Passando pra avisar que de segunda a sexta-feira Temos o programa Talentos Nacionais Sempre em três edições Das oito às nove da manhã Das quatorze às quinze E das vinte às vinte e uma horas Os melhores lançamentos do Brasil No programa Talentos Nacionais